11 horas, 4 minutos, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, agradecendo sua participação e audiência. A partir de agora, na tela do programa da comunidade, você vai acompanhar a denúncia de moradores do Novo Meino, que cobram, dentre uma série de serviços, um que é fundamental, que é a regularização das ligações de água no local. Eles não querem mais saber de gatos, querem água regular. Tudo isso a gente vai mostrar a partir de agora, ao vivo, por meio da nossa equipe de reportagem no comando de Tatiana Sobreira, ao vivo do Novo Reino. Bom dia, Tatiana. Tudo bem por aí? Bom dia, Amaral. Bom dia, telespectador do programa. Agora é isso mesmo, Amaral. Olha, por aqui a situação não está nada boa. Não somente o problema da água, mas também o problema de infraestrutura. Mas a gente vai conhecer também que essa realidade, nesse local onde nós nos encontramos, a água é só um dos problemas, Amaral. Aqui, a falta de infraestrutura e também, segundo dados aí próprios, não somente da Prefeitura, mas estudos executados pela Universidade Federal do Amazonas, a Zona Norte e a Zona Leste são uma das áreas de riscos. Principalmente essas áreas nos meses de dezembro até o mês de março, que é o mês do pico de chuva, também aumenta a incidência de caídas de barranco. As casas ficam em cima de barrancos e também sem falar que há quatro anos a Prefeitura passou por aqui para manter um estado normal de infraestrutura. A gente percebe também que aqui no local, além de não ter de tubulação de esgoto, as ruas estão nessas condições. Mas quem vai falar sobre a estrutura vem a denúncia dessa casa, que é a casa número 9, a casa da dona Denise. Dona Denise, e nós também que estivemos no local aqui na sexta-feira para verificar as condições do local Amaral. Dona Denise conta aqui que esse problema já se arrasta há ano. Com os documentos aqui de pagamento de impostos, há quanto tempo vocês já estão sem o fornecimento de água? Ixi, nunca deu água aqui, na verdade, nessa rua. Sempre foi ligação clandestina. Eles colocaram o cano aqui, mas nunca funcionou. Eu moro aqui há 10 anos. Eu moro ando aqui, mas esse terreno a minha mãe já tem há mais de 20 anos, eu acho, 17, não sei. Faz muito tempo. A moradora mais antiga, ela não está, ela está viajando. E agora eles colocaram a água do outro lado da Catarina e falaram que aqui eles não vão entrar, não está no projeto. Como sempre, essa rua aqui para sair, ela não estava no projeto. A produção já está entrando em contato com a Manaus Ambiental para ver a solução desse problema e um prazo para vocês. Mas dona Denise, também eu vejo que aqui a estrutura é complicada, né? Tem outros problemas aqui no local. Complicado. Aqui mesmo no final, seria a continuação... Sidomi, pode descendo aqui? Vamos deixar. Aqui seria a continuação da Catarina. Olha só isso, Amaral, na tela. E o seu vizinho passa que mora à beira, né, do bar. Ele mora à beira, ele tem um filho especial e faz muito tempo, faz muito tempo. Ele já está aqui? Há quanto tempo já? Há quanto tempo que o senhor mora aqui? Há seis anos. O senhor tem como levar a gente lá na sua casa? Sim. Há seis anos e você já entrou em contato? O senhor já entrou em contato? Segura aí, querido. O senhor já entrou em contato com a Defesa Civil? Já, já entrou em contato. Eles vieram aqui olhar pra ver, mas só que eles não deram garantia de nada pra nós. Nós fomos lá e queriam que eu levasse um documento. A gente vai tentar passar aqui? Sidomi, cuidado aqui quando passar, tá? A casa fica aqui. E o que é que eles falaram? Eles falaram que nós tínhamos que ir lá buscar um documento na Defesa Civil pra levar pra Suave, pra Suave poder autorizar, mas só que eu fui, corri atrás, não consegui desse documento. E como é que faz pra criança se locomover? Sair daqui pra chegar à saúde até o local é difícil? É difícil, é que nós não temos a... Beneficiaram nós lá na colônia Antônia Leite, que nós fomos buscar, eles cederam porque não tem carrinho, isso tá emprestado, entendeu? E nós precisamos de estar levando ele, se locomovendo com ele e no momento nós não temos condições. Amaral, a situação dele. A cadeira foi doada. Eles moram aqui, é o senhor, sua esposa e quantos filhos? Somos quatro filhos. Quatro filhos, né? Se Sidomi mostrar, não somente essa estrutura da casa, fica à beira do barranco, daqui a pouco também, além de entrar aqui na casa dele, a gente vai entrar em outras casas. Aqui eles falaram pro senhor ir até lá na Suab, conversar, o senhor levou a documentação e até agora nada. Como é que o senhor se sente morando assim, nessas condições? Mas não tem pra onde eu ir. Eles não me deram auxílio, que ia ser o auxílio, né, pra poder fazer sobre aluguel. Eles não me deram, então a situação tá difícil pra nós aqui. Eu não posso construir, porque qualquer hora, no momento, esse barranco pode desabar. Já viu isso aqui desabar? Já. As outras casas... Pode vir aqui, Sidomi, comigo? Sidomi, vamos mostrar aqui? Vamos descer? Desce aqui comigo, Sidomi. A gente vai descer aqui, olha. Outras casas tinham aqui no local também, Amaral. Essas casas vieram abaixo no momento que uma chuva daqui, uma dessas chuvas fortes, desabou. O resto da casa ainda está por aqui. Desabou aqui. A preocupação dos moradores, segundo eles próprios falam, é que em meses de chuva, como é agora, barranco não tem segurança aqui embaixo. O muro de arrimo que eles queriam que construíssem era aqui nessa estrutura, Amaral, onde tem Bananal. Mas lá embaixo, a dificuldade das famílias também que moram, toda essa estrutura daqui do bairro Novo Reino, como outros bairros aqui do local também, as casas, vai um efeito de cascata. Quando demora, acontece a tragédia maior. Mas daqui a pouco também, obrigada senhor, a gente vai cruzar aqui, porque tem um outro ponto também daqui. É sobre casinha. Pode falar. A casinha da família aqui, que eu só, eles só aceitam os pessoas moradores dessa rua aqui, ó. Nessa parte aqui. Que rua é essa aqui? Aqui é a rua Catarina. A outra rua que eles disseram. Já com dá. Já com dá. É, isso. E atendem lá. Não atende, isso. Não atende a gente desse lado daqui. E o que é que eles dizem? Que nós não estamos no projeto também, é no projeto esse da área. Que a Catarina não pertence ao bairro, então não pode ser atendido lá? É, porque a casa... Onde que fica? Qual é o nome desse ponto? É a casinha de saúde, que é o... A casinha de saúde, que é aqui em cima, né? Isso, é o BS5 aqui em cima, aqui. O que vocês fazem para poder solucionar esse problema? Atendida. Agora eles não. É desse lado aqui, ó. Quem mora do lado de lá, não é atendido. E quem mora do lado daqui, é atendido. Rapaz, é uma banda de um jeito e uma banda do outro, que tal? Aí você chega lá e diz que não, não pertence. Não pertence. E você pertence então aonde, mano? É isso que eu quero saber. Acho que nós não existimos para eles, não. Olha, você vê, as condições do ser humano estão tão difíceis... Que o Sidomi comigo, quando esteve na sexta-feira, para que nós fizéssemos o levantamento daqui do local, Sidomi já vai virando. Pode mostrar lá. Na rua que o Sidomi vai mostrar, é uma das ruas que a gente vai falar daqui a pouco, Amaral, que as condições são terríveis. Uma senhora, terríveis, uma senhora de 70 anos, os vizinhos pagam para ela, para que ela capine aqui no local. Ela vem do município de Codajás. A gente vai descer essa ladeira, que lá mais embaixo, onde está aquele buraco, ali era para ser uma rua. E lá é onde ela mora. Ali outras famílias estão naquele local, segundo os moradores, há quatro anos a prefeitura não vem para cá. E o distrito de obras, tanto da Zona Leste e da Zona Norte, estão emparelhados desde o mês de junho, pós-copa, para fazer obra, execução de obras, de recapiamento e infraestrutura nesses locais. Daqui a pouquinho a gente retorna, Amaral, com outras informações aqui do Novo Reino, precisamente na Rua Catarina. Contigo, Amaral. Obrigado, Tatiana Sobreira. Se domina, me dá as imagens aí, se domina lá do barranco. Vai na direção do barranco lá, por gentileza. Isso, vai passando aí, vai lá na direção do barranco. Meu amigo, essas são imagens do Novo Reino, Zona Norte da capital. Você está de brincadeira, né? A gente está olhando aqui, observando uma série de problemas. Observou agora há pouco o sofrimento de uma família que mora aqui, olha. Aqui do barranco para a direita tem uma família que mora, para piorar bastante a situação, mas piorar mesmo, na casa de número 12, que é essa que fica aqui no canto. Essa família tem uma criança especial que precisa de um apoio, que precisa daquilo que a gente chama de acessibilidade. E essa criança não consegue sair de casa com facilidade. Está aí na imagem do Sidomi. A casa é de número 12, que está na beira do barranco. Não é qualquer barranco, meu amigo. São 11 horas e 13 minutos, dá para fazer uma tirolesa. Para você que não sabe o que é tirolesa, É como se eu colocasse aqui um cabo de aço de uma ponta para outra, né? Da imagem aqui onde o Sidomi desce. E dá para o caboclo descer aqui com uma roldana e sair lá do outro lado da rua. A situação é complicada e é de risco. É uma das áreas da cidade que apresenta situação de moradia de alto risco, na beira de barranco. E não é só para quem mora em cima, é também para quem mora embaixo. Uma situação complicada que já está, sob conhecimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e também da Secretaria de Defesa Civil de Manaus. Você observa o Sidomi aí, olha, nas imagens, ele vai mostrar para a gente uma outra casa, que está ali, escondidinha ali no meio da mata, mas que tem gente morando. E que, no entanto, vive a situação de abandono. Não bastasse essa imagem que o Sidomi está mostrando para a gente, que ilustra o abandono de quem mora no Novo Reino, sem nenhuma infraestrutura, alheio à situação caótica, essas pessoas não têm ainda o atendimento em saúde básica da família. Por quê? De um lado da rua, de um lado da rua, a casinha de saúde, a unidade básica de saúde da família, não atende. Só atende quem mora do outro lado. Eu queria saber qual é o segredo. Por quê? Quem mora na casa 12, que tem uma criança especial, está do lado dos excluídos. E aí eu fico imaginando que a família que tem uma criança especial também não recebe atendimento na unidade básica de saúde da família, que diz que quem mora do lado direito é atendido e quem mora do lado esquerdo não é atendido. É brincadeira isso, né? É segregação. Vamos respeitar. Tem que... Diretor, vamos saber aí, vamos pedir para a nossa equipe que está em campo levantar para a gente qual é o número dessa unidade básica de saúde da família, que fica ali no Novo Reino. Vamos saber qual é o número e já imediatamente entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e saber que critério é esse que exclui pessoas que estão com uma necessidade enorme de um tipo de atendimento, mas que não são atendidas. Que critério é esse que atende uma metade da rua e a outra não? São 11 horas e 15 minutos, daqui a pouco a Tatiana Sobreira volta ao vivo do Novo Reino. Olha aí, a tirolesa. Parte daqui e vai lá para o outro canto, ó. Nessas imagens aí do Sidomi. Levanta um pouco a câmera aí, Sidomi. Levanta um pouco a câmera. A tirolesa. Essa tirolesa, a gente podia botar o pessoal do Distrito de Obra que não conhece, né? Para fazer ali um turismozinho, né? De uma ponta a outra da ladeira. Para conhecer ali de perto e de cima a situação. Olha aí, ó. Isso aí é a imagem que eles iam ter se passassem de tirolesa de um lado para o outro. Meu amigo, isso aqui é parte da cidade de Manaus que precisa de apoio e que precisa ser enxergado de maneira diferente, exatamente porque é uma parte especial de Manaus. Não adianta virar de costas para isso aqui. Isso aqui é a realidade. Observe lá embaixo, olha. Cidadão carregando ali um móvel na cabeça, o outro já subindo de carro, passando dificuldade porque a rua não está em boas condições. vai ter dificuldade para subir ali o motorista, olha. Vai ter dificuldade para subir a ladeira. Uma ladeira complicada que asfalto ali passa longe, olha. Vai acelerando, vamos ver se ele é bom mesmo. Vai subindo. O motor segurou bem. Já deve fazer isso todos os dias. Deve fazer esse percurso todos os dias e que não está fácil. São imagens do novo reino. Daqui a pouco, nossa equipe de reportagem volta com outras informações. São 11 horas e 17 minutos. Ontem, cerca de 100 mil fiéis participaram da celebração do dia de Nossa Senhora da Conceição aqui na capital amazonense. Um momento de muito agradecimento que a gente acompanha em detalhes na reportagem aqui na tela. Solta aí, diretor. O dia de comemoração de Nossa Senhora da Conceição padroeira do Amazonas foi bem movimentado. Na igreja da Matriz, no centro de Manaus, muitos fiéis participaram da missa do Terço Mariano e faziam uso da fé. A reza não era só dos adultos. Jovens e crianças também participaram. Você tem que ter essa fé e nunca desistir de vir todo ano que é muito legal. Muita felicidade. Eu estou muito feliz. estar aqui, que eu amo ela. Minha padroeira, padroeira do meu estado, do Brasil, eu amo ela. Para mim, que eu sou amazonense, é um dia muito importante, de muita fé para mim. Eu venho aqui reclamar a Deus e a ela por intercessão de Nossa Senhora, que ela me dê muita saúde, muita paz. Este ano, o tema da celebração foi Maria, Mãe Profeta da Libertação. É um tema em ressonância a campanha da fraternidade que trabalhou justamente isso, o trabalho escravo, o tráfico humano, e é para a liberdade que Cristo nos libertou. Cerca de 100 mil fiéis acompanharam o trajeto da Santa. Para este senhor, o momento serve para agradecer as graças concedidas pela padroeira. É uma honra tão grande, eu só não venho que eu não posso, porque isso aqui para nós é uma alegria, porque é a nossa mãe querida, a mãe de Deus, nossa mãe, que nós estamos festejando hoje no Amazonas. Após o término da procissão, o bispo Dom Sérgio encerrou com a missa campal e deixou uma mensagem para todos os fiéis. Que nós sejamos dóceis à ação da graça na nossa vida, que nós permitamos que o Espírito Santo nos conduza, nos torne fraternos, nos torne mais amigos, irmãos e irmãs uns dos outros. Muito bem, e das imagens da procissão aí, Gesiel, por gentileza, que bacana a manifestação de fé do povo amazonense nesse feriado, lotando as igrejas, como a gente observa aí nas imagens, né? E está aí a grande procissão, e eu acredito que nessa procissão que reuniu aí mais de 100 mil fiéis, deve ter gente lá do Novo Reino, que a gente acabou de mostrar agora há pouco, ao vivo, com a Tatiana Sobreira. Deve ter, deve ter devoto do Novo Reino fazendo a procissão e não agradecendo, mas pedindo um milagre. A verdade é essa. Deve ter fiel aqui do Novo Reino, que participou da missa, da celebração, em busca de um milagre, porque as condições do Novo Reino estão mais ou menos assim, precisando de uma intervenção de alguém das instâncias superiores, porque a Secretaria Municipal de Infraestrutura... Me dá imagens do Novo Reino aí, diretor. Dá imagens do Novo Reino. Porque a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, o pessoal não está olhando. E deve ter, desses 100 mil aqui, deve ter pelo menos uns 10 do Novo Reino, em busca de um milagre. Um milagre que corrija os problemas de infraestrutura, de abastecimento de água regular, um milagre que corrija a situação da casinha de saúde, que só atende uma banda da rua, a outra banda é a banda dos excluídos, dá até para fazer uma banda de carnaval, porque é absurda a situação. E só apelando para as instâncias superiores, para Nossa Senhora da Conceição, dar uma força, porque até agora a situação é outra. Me dá as imagens de lá, do Novo Reino. Meu amigo, isso aqui ilustra a realidade de quem espera por um milagre. Porque 17 anos, morando em uma rua como essa, observando a cada ano e a cada inverno, o barranco avançar, a erosão avançar sobre a casa, somente um milagre. É lamentável, porque aqui nesse bairro moram pessoas trabalhadoras, que pagam os seus impostos, e quando a gente fala de imposto, a gente não está falando só do tal do IPTU, não, meu amigo. Tem imposto que está agregado a todo tipo de serviço. Quando o cidadão paga a conta de energia elétrica, ele está pagando imposto. Está pagando uma alíquota ali de 25%. E tem energia elétrica regular, mas não tem água regular, porque não está no projeto. Que projeto é esse? Não existe projeto, porque se existisse projeto, isso não estava nessa situação. Será que o projeto aqui é um milagre? Porque lá está, olha. Olha as imagens do Sidonim aí, mostrando a parte de baixo da rua, a dificuldade que tem as pessoas para subir essa ladeira. Meu amigo, essa ladeira aí não é para qualquer um, não. E lá vem, olha, mãe e duas crianças voltando ali da escola. Esses aqui ficaram de recuperação, diretor. Esses aqui foram aqueles que eu falei do início. Estão ali de recuperação, e a mãe está lá, indo buscar na escola, e vai descendo a ladeira. É a gente subindo, a gente descendo a ladeira. É a imagem do Novo Reino, a imagem que ilustra a falta de infraestrutura, a ausência de serviços básicos, a ausência de serviços básicos que tem prejudicado em muito quem mora nessa área aqui da cidade. Só um milagre mesmo. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar direto do Novo Reino com a Tatiana Sobreira. As imagens são ao vivo e são do Sidonim Matos, nosso repórter cinematográfico. Está aí, olha, com um olhar diferenciado, mostrando para a gente as casas que foram construídas ao longo do barranco ali e que a gente não vê direito. Mas olha, aqui tem ligação de esgoto caindo direto no barranco, aumentando a erosão. Tem uma série de problemas que até agora, eu acredito, não estavam sob conhecimento de todos. Apenas de uma parcela. Eu acredito que a Secretaria de Infraestrutura tem conhecimento disso aqui. A Secretaria de Defesa Civil tem conhecimento disso aqui. Só que agora tem mais gente tendo conhecimento na cidade de Manaus. Conhecimento da família que mora aqui na casa de número 12. São pelo menos quatro crianças, uma delas com deficiência, uma criança especial que precisa sair daqui, que tem deficiência de locomoção. Uma situação complicada. Complicadíssima, que daqui a pouco a gente volta a falar. São 11 horas e 23 minutos. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com o Ilke. Seja muito bem-vindo, Ilke. Qual o seu bairro? Na Compensa, rapaz. Eu moro na Compensa. Mora na Compensa. Qual que é a situação aí que você quer trazer pra gente? Obrigada, Compensa, pela audiência. É que no sentido de Manaus, quem vem de Inanduba pra Manaus, depois do Ira Gelada, tem uma grande quantidade de areia derramada na pista. E semana passada já aconteceu dois acidentes. É ali na cabeceira da ponte? Não, não. No meio da ponte, no retorno lá de baixo, entendeu? Ah, certo. Naquele retorno, os dois retornos juntos. O que foi que aconteceu lá? Tombou alguma caçamba? Não, acho que a caçamba passou, derramou areia, entendeu? Aí o pessoal só anda chutado ali naquela ponte, é arriscado acontecer um acidente mais grave. Aí eu queria pedir pra solicitar um redutor de velocidade, uma viatura antes, na frente do Ira Gelada, no sentido de quem vem do Inanduba, entendeu? Entendi. Que vai evitar, evitar qualquer coisa, entendeu? Muito bem, obrigado, Ico. Pela ligação, são 11 horas e 24 minutos. A observação do telespectador é muito pertinente, diz respeito àquela saída da ponte Rio Negro de quem vem no sentido Iranduba-Manaus. E que é necessário porque ali é uma ladeira, é uma descidinha. O motorista geralmente vem embalado, ali tem uma faixa de pedestre, tem sinalização, só que precisa realmente de um redutor de velocidade, porque o motorista, na maior parte das vezes, não respeita a faixa de pedestre, não respeita o limite de velocidade ali naquela área, isso torna a direção perigosa ainda mais com sujeira na pista. Tem areia jogada na pista e precisa ter uma limpeza também. Atenção, Secretaria Municipal de Limpeza Pública, tá na hora de dar uma passadinha por lá, dar aquela varrida especial pra tirar essa areia, que acaba também prejudicando na frenagem do veículo e isso pode causar acidente. São 11 horas 25 minutos, tem mais telespectador na linha do programa. Alô, bom dia! Alô, bom dia! Alô, bom dia, Amaral! Com quem eu falo? Com a dona Maria. Seja muito bem-vinda, a senhora é do Nossa Senhora de Fátima 1, é isso? Isso mesmo, eu moro aqui na Nossa Senhora de Fátima 1 já há 23 anos. Muito bem, obrigado pela audiência. Conte o motivo da sua ligação pra gente. Bom, Amaral, é o seguinte, no bairro Nossa Senhora de Fátima, a única coisa que a gente tinha aqui de melhor era uma casinha no México da Panuja, né? Certo. E que agora essa casinha vai sair. E vai pra onde? Vamos tirar daqui, vamos colocar pra um tirão, parece, uma corretinha. Poxa, mas aí fica longe, né? Fica muito longe, inclusive tem muitos idosos que faz todo acompanhamento, né? Lá na casinha. E outra coisa também é que nós só estamos, só é atendido até a rua Jericó. Da rua Jericó pra frente, só é atendido por causa que o médico falou que ele tá lá pra atender a todos, né? Entendi. Mas que nós não temos direito, O coca-lípte, é isso, as outras ruas aqui, nós não temos direito de ser atendida lá. Eu entendi, a senhora sabe o número dessa casinha de saúde? O número dela? Essa casinha tem um número, não é? De identificação. A senhora sabe qual é o número? Tem, eu tô esquecida agora. Não tem problema. A senhora fala fora do ar com a nossa equipe de produção que vai ter paciência aí de lhe esperar pra senhora verificar o número, não tem problema, que é pra gente poder passar a situação pra Secretaria Municipal de Saúde. Olha, é mais um caso, a telespectadora acabou de contar aqui, de unidade básica, a gente não tá dizendo que a unidade básica de saúde tem que atender o bairro inteiro ou toda a circunvizinhança, não é isso. Mas não pode deixar de atender, não pode fechar a porta pra quem precisa de atendimento em saúde. Isso chama-se flexibilizar o atendimento. Isso precisa acontecer e a gente vai checar junto à Secretaria Municipal de Saúde quais são os motivos pelos quais essas unidades básicas de saúde da família não estão atendendo a contento. São 11h27, tem mais ligação, diretor? Obrigado a você que liga, participe e denuncia ao vivo. No programa da comunidade, nossas linhas estão abertas. São 11h28. Alô, bom dia. Bom dia. De onde vem a ligação? Conchito Cidadão Sede. Ô, meu amigo, seja bem-vindo, obrigado pela audiência. Qual o seu nome? Seja bem-vindo mais uma vez. Qual o motivo da sua ligação? Meu amigo, a prefeitura esqueceu da gente. O governo esqueceu. Quando eles entregaram para o juiz Cidadão Sede, não fizeram mais mágica, uma só buraco, vir respirando a cola, essa droga, é, graças a que tá. Eu tenho que esquecer. Quando eles querem que a gente fizer de volta, vem lá pra gente. Mas quando eles querem, quando a gente procura um com o pessoal para vir resolver o momento, a gente resolve. Agora nós só estamos aqui com mais amigos, a gente tem sempre no barco, em portas por ano. É uma brincadeira isso. Eu acho que ele é brincante dele, só pode ser. Porque quando o seu cito vende, ele vê a cara do jeito. A ligação tá ruim? Produção, fala com o nosso telespectador aí fora do ar e checa todas as informações, mas eu vou traduzir. Porque eu sei qual é a situação lá no Cidadão Sete, meu amigo, é infraestrutura. Não adianta construir um conjunto habitacional e não dar manutenção. O poeiro vai entupir, a rua vai espuracar, o meio fio vai quebrar, a calçada vai ter problema e se não der manutenção, isso vai se agravar. E daqui a pouco, a situação vai ser muito parecida com a que nós mostramos aqui do novo reino, ao vivo, pelas imagens do Sidomi. Precisa de manutenção. É a cultura do entrega, entrega para quem vai morar, mas entrega a Deus também. Te vira aí. Vai, vai. Não tem, não pode ser desse jeito. Essas pessoas vão pagar o seu IPTU, vão pagar ali o seu IPVA, são pessoas que pagam seus impostos no momento que pegam o ônibus, o transporte coletivo, são pessoas que estão pagando seus impostos quando estão pagando também a conta de energia ou de água ou de esgoto. só que os serviços parece que não chegam. É uma realidade complicada que a gente mostra quase que diariamente nessa tela aqui e que cobra mudanças. Precisa haver uma mudança. E se não acontecer, nós continuaremos recebendo as ligações e, olha, vou dizer uma coisa, vamos continuar incomodando as secretarias que, infelizmente, não têm cumprido com as suas funções. São 11 horas e 30 minutos. Quem é que está assistindo a gente lá em Iranduba, diretor? Alô, Gustavo e o Daniel estão assistindo a gente? Dupla que esteve aqui com a gente nos estúdios. Alô, Gustavo e o Daniel, obrigado pela audiência, hein? Foi um prazer ter vocês conosco aqui para fazer aquele som bacana. O seu Carlinhos até hoje está chorando depois que vocês cantaram lá a música do Pablo. Obrigado pela audiência. Sucesso, hein? São 11 horas e 30 minutos. Marcia Lasmar está de folga, mas deixou um daqueles recados especiais gravadinho para você que nos acompanha aí do outro lado. Marcinha! Quero dar uma dica para você que está aí nos assistindo. Eu quero te passar uma dica excelente. Se você quer mudar de vida, ter emprego que você te sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então venha estudar na Unip. Faça já a sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso. a partir de R$ 139,00 mensais. Isso mesmo, a partir de R$ 139,00 mensais. Essa é a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode, não perca mais tempo. Inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas. É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip, você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Linha agora mesmo para 0800-725-0045. Chegou a sua vez? Venha para a Unip e melhore de vida, porque aqui você pode. Muito bem. São 11h32. Seu Carlinhos estava de folga ontem? Foi no centro, né? Pensa que eu não sei. Seu Carlinhos era um dos que estavam ontem no centro comercial de Manaus, meu amigo, gastando dinheiro do 13º para comprar os presentes de Natal. Seu Carlinhos não é fraco, não. Aliás, o centro ontem literalmente bombou. Muita gente movimentando o centro comercial de Manaus nessa reta final para o Natal. Afinal de contas, ontem foi dia 8, hoje é dia 9, o diretor já comprou uns 10 presentes, inclusive o meu, ele pensa que eu não sei, mas esse ano vou ganhar presente. Vamos acompanhar como foi essa movimentação lá no centro comercial de Manaus. Solta a reportagem aí, diretor. A Joelma aproveitou o dia para comprar uma geladeira e alguns utensílios domésticos. A gente já pesquisou em três lugares, mas achou mais em conta e não tem mais oferta aqui, a gente está levando agora. E apesar de ser feriado, o comércio apostou na data para impulsionar ainda mais as vendas neste fim de ano. Hoje, devido ao feriado, a gente está tendo uma procura até grande, o movimento está intenso, eu creio que a gente vai funcionar até mais tarde, um pouco vai estender, até antes da procissão, que é a procissão da nossa senhora, a gente vai até mais quatro horas da tarde. A expectativa vem de bem. Com certeza, crescimento a gente já está esperado a mais de 4% e a gente está conseguindo chegar na média, a média está boa. O movimento hoje está muito bom, está dentro da nossa expectativa, o pessoal está aproveitando realmente o feriado para fazer suas compras e digamos que realmente eles acertaram o dia de hoje porque um feriado desse aqui não acontece todo tempo, então aproveitar mesmo porque realmente o movimento está muito bom. Muita gente aproveitou o feriado para adiantar as compras de Natal, mas quem preferiu vir hoje pensando que seria mais tranquilo se enganou. A gente achou que seria mais calmo, mas enganamos. Isso, até o trânsito complicou. E complicou mesmo. Devido aos festejos na Igreja da Matriz, a Avenida Eduardo Ribeiro foi parcialmente interditada. Os motoristas precisaram ter muita paciência. Estou com mais de 30 minutos do começo da Atitude Vargas para 7 de setembro. Eu já estou mais de meia hora aqui para andar nesse pedacinho aqui da sete. Está demais, minha querida. Deus me defende. Está horrível. Estamos tentando não ter nenhum distacional hoje aqui. No centro, as lojas funcionaram até às 4 horas da tarde. Já os shoppings vão ficar abertos até às 10 da noite. Olha só a situação do centro comercial. Isso é bom para os comerciantes. Aliás, faz uma gentileza para mim, Gisele. Pega a sonora daquele senhorzinho que a senhorinha vai lá e se estica toda para dar um tchauzinho para a câmera. Coloca os dois na tela aí que é para a gente mostrar ali o tchauzinho dela que ela está dando para a família. A gente vai dar aqui também um espaço para ela dar o tchauzinho durante a entrevista. Mas deixa eu comentar uma coisa. principalmente o trânsito. Foram feitas intervenções no centro da capital por conta desse fim de ano para aumentar o número de estacionamento, mas parece que não resolveu em nada, meu amigo. Uma das frases que eu mais observo em reportagem que fala do centro comercial de Manaus é a seguinte. O motorista teve que ter paciência. mas toda a reportagem não é só aqui na TV em tempo, não. Essa é uma frase clássica. O motorista teve que ter paciência. Além da paciência precisa de muito bom humor como tiveram aqui os dois, olha. Mostra o casal aí para mim. O senhor que está dando a entrevista e a senhorinha vem ali com muito bom humor enfrentando o trânsito. Dá o tchauzinho para a câmera. Volta aí de novo. Volta aí de novo e bota no geral aí para o telespectador acompanhar. Aqui a gente faz isso. Coloca lá isso. Pode soltar aí, Gisele. Eu estou mais de meia hora aqui para andar nesse pedacinho aqui da sede. Ô, tchauzinho bacana. Está enfrentando aquele trânsito complicado do centro de Manaus. Teve que ter paciência para enfrentar o trânsito complicado mas mesmo assim enfrentou com bom humor. O comércio está bombando. Os comerciantes estão faturando. Tem gente conseguindo muito emprego temporário e a oportunidade de ficar de vez ali na vaga de emprego. e tem muita gente também fazendo sua função que é pegar o décimo terceiro e gastar. Gaste, meu amigo. Movimente a economia. São 11 horas e 36 minutos. Daqui a pouco a gente volta trazendo para você que nos acompanha a ganhadora do Segredo do Cofre a Priscila não foi fraca não e daqui a pouco você vai conhecê-la junto comigo ao vivo nos estúdios. Priscilinha já está ali, rapaz. Nervosa que só ela. Não adianta ficar nervosa não, Priscila. Já, já a gente volta. Obrigado pela audiência. E aí E aí E aí E aí E aí